Começa o jogo todo não renderizado Olá incríveis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Criativo e eu sou do canal do Criative Game Hoje estamos ali para mais vídeos aqui do canal Para testar uma skin Que na real, na verdade eu adorei muito Muito interessante e legal mesmo Eu já gosto dos mob E eu gosto de Alien, para quem não sabe eu gosto bastante de GTA e Alien Tanto que eu gravei a Banana Alien Chegou o foda, o mob e Alien Ele é um literalmente mob, o bicho futua Eu já testei ele para ver como é que ele era E sério, vale muito apelo para ele Só que no laboratório tem um pequeno bugzinho que ele dá Na hora de você pular lá Talvez se eu jogar nesse mapa vocês vão ver É muito ruimzinho Mas uma coisa que eu sei É que se vocês notarem que os vídeos de BR2 estão tudo Aqui saindo, como pode dizer? Muito Mano, se eu estou com medo de encontrar os bichão aqui Sai tipo todo É muito Atrasado É isso que eu quero dizer Me desculpem mesmo É porque eu Eu estou aqui fazendo muitas coisas Além de eu estar farmando em outros jogos E jogando, claro né Eu ainda tenho que farmar no BR2 Então é muito difícil aqui para mim gravar E essas coisas E é difícil Sério Um dos vídeos Tipo os vídeos que mais dá trabalho de eu gravar diariamente mesmo Aqui Não diariamente Mas que eu gravo direto mesmo É BR2 BR2 e Balonetes Por isso que são os vídeos que você mais tem que dar like E assistir Porque você é um Nossa Mas um saco É complicado viu Sério mesmo Não dá não Nossa Mano Se esconde já E por que vocês me perguntam isso É porque Demora até Ou se é banana Ou o bear Ou o bob Ou se é doug Ou o jumbi Tanto faz Né Além disso Eu sempre capricho nos vídeos Deixa a edição bem boa Muito legal Mesmo Só a thumb Mano Já demora muito tempo mesmo Mas a edição dos vídeos Caramba Demora pra caramba Então realmente Deem seu like aí Por favor Só para ajudar aqui o canal Não porque Nossa Vai fortalecer muito Vai tá ótimo Ó Delícia Delícia Maravilha Desvido E também sério Eu sempre Vai tá saindo Ou ainda Independente mesmo Se sair atrasado ou não Os vídeos tudo de Bear Nossa só sobrou Eu e o Bear 2 Sempre vai tá saindo aí De eu comprando todos os bobs E testando E calma Porque ainda eu Assim Quando eu voltar a jogar Muito mesmo o Bear 2 Eu vou comprar os Duggles Tudo Que eu tenho que Todos os Duggles Tão na loja Aí eu gravo Eu vou continuar gravando As skins de Páscoa E sim Realmente até hoje Eu não terminei de gravar Todas as skins da Páscoa Aí eu gravo Além de que vão chegando Novos bobs E eu sempre Vou gravando A vocês Mano Meu céu Eu não devia ter saído de lá Min Mano Astro Estou morto E outra coisa Também Que é que eu menti Eu já virei o bob né Mas porque demora tanto Para sair os vídeos É que até eu farmar No Bear 2 Para poder comprar os bobs E ultimamente Os dois últimos bobs Que eles estão custando Muito caro Porque eles já estão com 1.500 moedas Aí demora mais ainda Para eu farmar E como eu não jogo Direto só o Bear Fica difícil Mas ó Vocês já podem notar Que ele realmente flutua Tem tipo um efeitozinho De brilhos azuis Bem legal E mano Que rosto é esse O bicho é todo Muito sinistro Esse trem aqui Ele Ele Torou muito tudo Bizarrão O bicho é bem legal Tem as anteninhas Ele é verde Com esse rosto Esquisitão dele Eu já vou pegar aqui E tentar matar Esse carinha Já não sai do jogo não Cara Antes que eu te mate Ah é Eu acabei de comprar Aqui o que o efeito Dos anéis Do sonho Faz outro barulho Muito legal Muito bom mesmo Recém que eu trouxe Mais carinhas aqui Ele tem Muitas decorações Bastante efeitos Legais Os caras Ramos caprichada Acho que valeu Aquelas 1.500 moedas O Gobi Não sei se valeu tanto Mas faz justo Porque ele é rico Olha Tem um cara aí Como é que ele chegou ali E como o Gobi é rico Tem que dar Ah Ah mano Detrava Ai ai Ah o cara caiu junto E morreu Adeus Meu amigo Tadinho do cara Coitado Foi um lugar mó bom Que ele achou ali Bastante decorações Mesmo E ele é todo diferente Mas é um Bob Então ainda gosto dele De qualquer jeito E parabéns A quem fez ele Achei que ficou Muito caprichado Muito ótimo Essa skin É Uma das minhas skins Favoritas De bobs Eu sei que vocês Sabem que Eu não tenho Opa Tem um carinha ali Uma Exatamente Uma skin favorita Aqui dos bobs Ela vai fazer o código Vai morrer Vocês sabem Que eu não tenho Exatamente Que eu gosto De todas as skins Mas é que Essa skin Me convenceu É tipo O sincobia Eu amei também A skin Eu gosto de skin Assim que tem Um diferencial único Porque ela também Já tem tipo Um edense Mandado Literalmente de graça Você não precisa Nem mandar o edense Só fica parado Que você já tem Seu edense ali É Pra quem é preguiçoso E não gosta De digitar Isso é ótimo Uma beleza Maravilha Ah beleza Ok Faltam só duas pessoas Duas pessoas Não Faltam tudo embolado Agora Ai ai Ah Meu Deus Na verdade Aqui ó Tem esse segredo Aqui Pra vocês Que não sabem Tem esse ótimo local Aqui pra vocês Estarem se escondendo Nessa parte aqui Do Ix Ó É ótimo Eu me escondo Bastante aqui E os bobs Nunca me encontram Os berra Vou chamar berra É o foco Do jogo Principal Já quer berra Mentira É aqui que tá O outro puzzle Caramba Legal Interessante Esse daí Ritando aqui O outro Puzzle É mais fácil Porque é até Meio escondido Aquela parte Vamos procurar Uns carinhas Aqui Esse Ix Nob Ele se expandiu Muito Em muitas mudanças Diferenças Ué Mas sei lá Ainda prefiro O antigo Na real Ele era muito Melhor pra farmar Em questão de farmar Eu prefiro o antigo Mas pra se esconder Sei lá Do berra Ou até mesmo Sei lá É Um pra explorar Eu prefiro esse daqui Mas eu prefiro Mas eu tô aqui no berra É pra farmar Mas vamos aceitar O que a gente tem De novo Que nem esse mapa Interessante Mas não tô encontrando Ninguém aqui Aí fica complicado Difícil Nossa situação É Os caras Tão de parabéns Legal Olha lá Eu saí de lá Pra voltar pra cá É Acho que esses dois Últimos carinhas Não vão estar aqui Por aqui na caverna Eu vou usar Até nossa casa assombrada E sim Esse é o nome Que eu dei pra ela É o nome Que eu chamo ela Porque aparece muito Não Tem ninguém aqui Ué Meu nome do céu Berg Eu vou perder Ah não Eu vou perder Essa partida Pra falar Na verdade Eu quase Eu ganhei poucas vezes Partidas aqui Como o ber Nos ber Tipo No ber Alfa No ber Dois Ber Alfa Eu só ganhei Uma vez Ber Dois São poucas É difícil Eu conseguir Matar Todo mundo Já no banana Toda vez Que eu sou banana Eu mato Toda Um monte De pessoa Todo mundo Eu vi Essa partida É raro Quando eu não Mato todos Então É tipo Bem isso Mas Eu gostei Desse vídeo Foi muito legal Explorar aqui Com vocês O Ix Novamente Mostrando mais Coisas Segredos E tá mostrando Essa skin Incrível Pra vocês Pra quem gosta Até de De ufos Ó Vem isso Ó Que interessante Essa skin Vou logo Mandar um e-mail Pra quem A gente Tchau